O Matheus é designer de uma empresa americana. Ele também tem uma empresa que presta serviços na área de inteligência artificial. Trabalha só de casa. Se a gente tiver uma reunião muito importante com um investidor ou um parceiro muito grande, aí a gente precisa se encontrar pessoalmente. Mas é uma coisa muito pontual e normalmente a gente se encontra em algum hotel, algum restaurante. Segundo o IBGE, de 3,6 milhões de pessoas ocupadas hoje no estado, só 231 mil trabalham de forma remota, o que representa pouco mais de 6% dos trabalhadores goianos. É o menor percentual do Centro-Oeste. O Distrito Federal já tem quase 20% dos trabalhadores atuando de forma remota. Eu acho que é uma questão de cultura também e também uma questão de mercado. Porque eu acho que essa modalidade, ela está mais presente nas empresas que atuam na área de tecnologia, talvez na área de design, do marketing, que eu vejo que às vezes em Goiás ainda não é tão forte quanto outros segmentos da indústria. O levantamento inédito mostrou ainda que pessoas que realizam teletrabalho ganham mais e trabalham menos. Enquanto o rendimento médio das pessoas ocupadas no estado é de 2.706 reais, para aquelas que trabalham de forma remota, foi de 6.071 reais. Só tem vantagens. Eu acho que realmente isso é o futuro. Eu acho que a maioria das empresas que não precisarem de um trabalho manual ali, presencial, vão acabar migrando para essa nova forma de trabalho. A pesquisa também mostrou que Goiás tem o menor percentual de pessoas trabalhando em plataformas digitais, como transporte por aplicativo e entregadores de comida. Os que atuam no ramo de serviço representam só 1% da população ocupada no estado. A taxa de desocupação do estado de Goiás é menor do que a brasileira, de maneira que as pessoas acabam encontrando outras oportunidades de trabalho mais relacionadas às suas habilidades que não aquelas relativas às plataformas digitais. Então, muitas pessoas acabam se tornando motoristas por aplicativo, entregadores de encomendas, entregadores de comida, porque não encontram outras oportunidades no mercado de trabalho. O Luiz conta que sempre trabalhou como motorista de caminhão. Há quatro anos e meio, migrou para o transporte por aplicativo. Acha que muitos colegas já deixaram o serviço porque não é mais tão lucrativo. As plataformas hoje, ela retirou aquilo que ela pagava melhor para o motorista há quatro anos atrás. As pessoas ocupadas em Goiás por meio de plataforma digital trabalharam 44 horas em média no ano passado. O que ainda pode ser um atrativo é a flexibilidade de horário. Parar a hora que quer, trabalhar a hora que quer, não ter patrões.